Música A Boçanga News veio testemunhar uma noite inédita Bem-vindo à selva, a ser organizada pelos campos Não percam essa, vem comigo Música Boa noite Boa noite Tá bom Muito obrigado Tá pra gostar da festa? Claro, claro, com certeza A festa tá ótima A princípio eu pensava que ia arrochar Mas agora tô a ver que o DJ, senhora, tá no ponto Tá divertido Muitas macacas, estamos aqui Sim, tô a gostar muito O que mais te agradou aqui dentro dessa festa? As mulheres, claro Já conquistaste uma? Três Qual é o tema da festa? A sério? Então, você é o tipo de pessoa que vai na casa, além de saber o dono da casa? Sei! Então, diz qual é o tema da festa? Nós estamos na selva, querido Já que estamos numa selva, se a tua namorada não fosse um ser humano Qual é o animal que tu gostaria de que ela fosse? Uma pantera Zebra Igreja Se falares da minha ex, neste caso ela seria uma cobra É o tipo de pessoa que vai na casa, é o tipo de pessoa que vai na casa Se a querer, baby, I will follow you Tô a primeira vez a curtir uma festa se organizada pelo Samba Não, 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 na verdade é a segunda vez E a primeira vez foi com o Cerezenzi, tava... uau E aí, qual é a mensagem que seja deixar a organização? Épa, a mensagem que eu tenho pra Tchop na organização que é tipo Pela próxima vez haja mais copas Porque aqui só tem uma copa e não tá sendo muito bom Estas estão se abertando muito aí Então, sugeriria que pela próxima houvesse mais copas A festa tá topo Gostei da organização Gostei do ambiente Sim, senhor, tanto parabéns Meus 7 mil quadras não foram à toa Tô a beber o suficiente Daqui a pouco, daqui a pouco vou pra casa Muito boa noite DJ Blacks Eagle Tô a primeira vez em cabine E a primeira vez Primeira vez Como é que te sentiste na recepção desse povo? Mano, eu não tenho palavra pra explicar altamente Altamente E já agora, qual foi a maquete que preparaste pra noite de hoje? Eu não preparo nada Dependo do todo Dependo do pessoal Do pessoal Dos lençóis Eu não preparo nada DJ É Vstiflet Sabemos que é a sua segunda vez em cabine Qual foi a recepção desse povo maravilhoso? Olha, honestamente não esperava que a recepção fosse tão positiva Tão boa A primeira vez não foi boa Mas a segunda parece que a pessoa já estava mais à espera e tudo mais E foi, epa, a melhor possível Eu tô sem palavras pra descrever esse pessoal E já agradeceram o carinho do pessoal A vibração do princípio até o final Até o final não Porque já estamos em festa e estamos vibrantes agora Agora, é isso que vocês esperavam da vossa festa? E é isso O people Tá fazendo essa festa É Será que o voto dos pais Concordaram com o voto dos trajes? Que jeito vocês prepararam? Bem dizer O traje foi um erro Mas conseguimos consertar Com as redes sociais Identificamos o traje E agora, qual foi o objetivo dessa vossa festa? É pra fazer o nosso melhor E agora, foi causar Foi fazer o nosso melhor Dar algo mais inovador É a raiz Será que foi fácil fazer a escolha dos DJs, convidados da nossa capitão? Não, não foi fácil. Tivemos que pensar muito, conversamos com algumas pessoas, concordaram e ficamos por eles. Eles são bons DJs. Agora, qual é a mensagem que tem dado às pessoas que cá não se tiveram? A única mensagem que eu tenho a dizer é que pela próxima apareçam, chegam mais cedo. Nós estamos sempre disponíveis. Quanto mais cedo, melhor vamos fazer. Acontece. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma